A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículos 22 a 30 Naquele tempo os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beuzebú E que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo ele não poderá manter-se Se uma família se divide contra si mesma ela não poderá manter-se Assim se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide Não poderá sobreviver mas será destruído Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens Sem antes o amarrar Só depois poderá saquear a casa Em verdade vos digo Tudo será perdoado aos homens Tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo Nunca será perdoado mas será culpado de um pecado eterno Jesus falou isso porque diziam ele está possuído por um espírito mau O apóstolo São Paulo Diz que o Espírito Santo é que clama em nós para chamar a Jesus de Senhor Como é também o Espírito Santo que nos faz chamar o Pai de Abá Pai É o Espírito que sopra em nós e que me faz reconhecer Que Jesus é o Senhor Pecar contra o Espírito Santo em primeiro lugar É não reconhecer Jesus como Salvador Como termina o Evangelho Ele falou isso porque diziam Está possuído por um espírito mau A coisa pior que pode existir É que você não reconheça Que o Senhor Jesus tem salvação, graça, liberdade, vida para oferecer-lhe Que Ele quer dar o que existe de melhor A vida eterna A realização completa Quando você reduz Jesus a qualquer outra pessoa Ou quando você o considera apenas como um sábio Como um enfeite Você perdeu exatamente essa percepção da graça que opera nele Então Você peca contra o Espírito Santo Mas como é que esse pecado É mais ou menos como uma água que desce num cano E chega numa torneira A água está ali Mas eu digo não quero Não quero essa água do Espírito que me faz dizer Jesus é o Senhor Se porventura Eu abrisse a torneira Não haveria o pecado contra o Espírito Santo Porque não reconhecer que Jesus é Salvador É atribuir A outras forças e pior do que tudo ao maligno O que vem de Jesus E nós não queremos pecar contra o Espírito Santo Queremos dizer que Jesus é o Senhor E acolhê-lo como nosso Salvador Palavra de Vida Eterna Amém 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 Amém